Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Bom dia Recife, bom dia para todos que nos acompanham pela internet. É uma grande alegria estarmos na casa de Itajiba, reunidos com o Movimento Espírita Pernambucano. Num livro muito significativo, de autoria de Emmanuel e André Luiz, pelas psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, num livro intitulado Estude e Viva, nós vamos encontrar, na introdução feita por André Luiz, uma recomendação bastante significativa, quando o benfeitor nos diz estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir. Neste arco de aprendizado, compreensão, trabalho e serviço, identificamos um programa de redenção que alcança todos os indivíduos, que buscamos na casa espírita a redenção por meio do entendimento das leis da vida, da compreensão do nosso papel no universo e do aprendizado no trabalho, da grandiosa lição do serviço. Na natureza, tudo serve. Na natureza, tudo se oferece para reunir-se. A orquestra que toca a lei divina, ecoando em todos os lugares e por todos os seres e coisas. E quando nós aprendemos a lição do serviço, nos unimos desempenhando o nosso papel e entoando a música que nos cabe nesse concerto que a divindade nos oferece. É por esse motivo que quando nós discutimos o aprendizado, o estudo, o esforço do trabalho como elementos pedagógicos para alcançarmos o entendimento e a prática do serviço, é um desafio que alcança todos os trabalhadores em geral e aos trabalhadores da área de comunicação social e espírita em particular. Dentro de uma perspectiva que nos cabe entender a importância do estudo para a formação dos trabalhadores da área de comunicação, nós vamos lançar mão de algumas reflexões a respeito de um documento que, produzido pelo Conselho Federativo Nacional como resultado de diferentes conversas dos espíritas em todos os estados, nós nos propusemos a um trabalho colaborativo por meio da união das pessoas e da unificação dos propósitos para o desenvolvimento de um plano de trabalho que vai contemplar dos anos de 2023 a 2027 e que serve de um roteiro para o desenvolvimento das atividades do movimento espírita. E, diante deste programa de trabalho, compreenderemos, então, a importância do estudo para o trabalhador de uma maneira geral. Vamos iniciar, então, a partir da perspectiva de conclusão. Nós precisamos entender que o Espiritismo, ele é uma doutrina transformadora. Quando o Espiritismo não desempenha esse esforço de transformação do indivíduo, ele não está cumprindo o seu papel, porque estabeleceu Allan Kardec que, pelo Espiritismo, a humanidade deveria entrar numa nova era de progresso moral, que lhe seria uma consequência inevitável. Então, é objetivo do Espiritismo. A formação das pessoas de bem faz parte do escopo da doutrina espírita contemplar o conjunto das reflexões que levam o indivíduo à sua efetiva mudança, de maneira que Allan Kardec, estudando a temática no Evangelho segundo o Espiritismo, irá caracterizar o Espírita dizendo reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em conter as suas más inclinações. Ante essa perspectiva de caracterização de quem é o Espírita, Allan Kardec estabelece a transformação moral como dístico, como objetivo, como propósito que nos há, então, de caracterizar esse esforço. E à luz da benfeitoria de André Luiz, nos recomendando este trajeto. Antes do serviço, a disciplina do trabalho. Antes da disciplina do trabalho, o esforço da compreensão. E para que se concretize a compreensão, a necessidade do estudo, dirá Allan Kardec de maneira bastante assertiva, caracteriza-se o estudo sério pela continuidade que se lhe dá, reclamando-nos a atenção para o estabelecimento de uma relação entre esta compreensão e as implicações que nos alcançam pela via do entendimento. O Espiritismo é transformador. O Centro Espírita caracteriza-se deste modo como uma oficina de transformação. É um equipamento de natureza espiritual. E quando nós caracterizamos um equipamento, estamos nos reportando a instrumentação, a senhoreada dos recursos, das possibilidades que garantem a execução de um propósito. Quando nós observamos, no campo da economia, por exemplo, numa cidade litorânea, como é a cidade do Recife, e nós planejamos a implantação de um porto na cidade, nós estamos estabelecendo um equipamento de natureza comercial, cujo propósito é o desenvolvimento das relações comerciais e o engrandecimento da localidade econômica para alcançar um fluxo de desenvolvimento. O porto é, portanto, um equipamento de desenvolvimento econômico. E é à luz desse conceito que nós deveremos encarar o centro espírita como um equipamento de desenvolvimento espiritual. O papel do centro espírita é ser o catalisador da transformação. É nele que nós vamos oferecer o estudo, que nós vamos criar as condições da compreensão, que nós vamos ofertar a disciplina do trabalho para que, aprendendo a lição do serviço, nós possamos compreender e executar o papel que temos a desempenhar em nossa existência. O centro espírita é um equipamento espiritual e o estudo é a chave da compreensão para este processo transformador. É através do estudo que nós identificamos a apreensão da realidade no domínio da ciência, que, experimentando o fato, elabora conhecimento, constituindo hipóteses, teorias e depois comprovações para a partir desta visão de um mundo experimentado, racionalizado, organizado, nós possamos avançar para induzir a nossa relação com o mundo que compreendemos, avançando no campo da filosofia para entender a busca dos significados profundos que nos oferece a religião com o propósito de fazermos a mudança de nós mesmos. O estudo é a chave da compreensão da realidade da vida. O movimento espírita vai apresentar-se desta forma, como um esforço coletivo de estudo, de vivência e de divulgação do espiritismo, caracterizando as condições dinâmicas para a atuação dos centros espíritas no atendimento dos indivíduos como um todo. entender o movimento espírita como uma ação dinamizadora que reúne pessoas e propósitos para o melhor desempenho dos objetivos aos quais nos predispomos à luz da doutrina espírita, quais sejam o estudo, a vivência e a divulgação do espiritismo, o movimento espírita é uma ação dinamizadora. O plano de trabalho, apresentado, portanto, como um ideal de união de pessoas, da unificação de propósitos, aparece, desta maneira, como um instrumento de colaboração, exigindo, não apenas da área de comunicação, mas alcançando todas as áreas do centro espírita como uma atividade integradora e sendo a comunicação social espírita um dos catalisadores para a realização da função integradora que a comunicação deve exercer para reunir as pessoas, uni-las dentro de um propósito comum, que possam articular colaboração para o desenvolvimento dos propósitos a que se dispõe, a comunicação no desempenho de sua função integradora, une-se na tentativa de estabelecer o estudo, a reflexão, o entendimento, a divulgação do plano de trabalho como o elemento que proporciona a dinamização do movimento, o cumprimento do papel do centro espírita, o desenvolvimento dos potenciais da individualidade como um todo. O plano de trabalho é um instrumento de colaboração, mas é um plano que se não for realizado, ele se transforma numa intenção desperdiçada. Então é necessário que cada pessoa, cada agente de transformação que atua no movimento espírita, esteja consciente do seu papel e disposto a realizar um empreendimento de transformação, a começar por si, a estender-se na oferta de referências para os que estão em torno dele, para as interações construtivas indispensáveis para o crescimento dos indivíduos, de modo que possamos alcançar efetivamente aquele patamar de transformação moral prometida pelos espíritos e assinalada por Allan Kardec como fundamental objetivo da doutrina espírita. Nessas palavras iniciais, gostamos de começar pelas conclusões, porque daqui para frente nós só vamos justificar o motivo dessas conclusões. Então, se por algum acaso alguém precisar descansar um pouquinho, precisar sair, já sabe onde a gente vai concluir as coisas. Vamos, então, estabelecer um pouco das argumentações em prol do que se está querendo trabalhar. Por que motivo o conhecimento? Ele é um fator importante na formação dos trabalhadores em geral e dos trabalhadores da comunicação espírita em particular, sobretudo porque o espiritismo é um conhecimento transformador e ele não executará o seu papel de transformação se ele efetivamente não estabelecer a sua conduta de transformação pelo conhecimento que oferece. Há uma mensagem do espírito Humberto de Campos no livro Crônicas de Alentúmulo que é uma mensagem muito significativa. Humberto de Campos era um especialista em contos, um homem que reunia os elementos de ficção para construir explicações a respeito das questões do dia a dia. E todas as vezes que a espiritualidade dentro do programa de estudo desenvolvido na mediunidade de Francisco Cândido Xavier precisa descrever relações do mundo espiritual que não estão ao alcance do nosso entendimento, Humberto de Campos é meio que convocado para traduzir eventos espirituais que estão além da nossa capacidade de percepção em imagens que possam representar o que está acontecendo. E aqui a gente deve ter cuidado quando nós vamos ler a obra de Humberto de Campos para a gente não confundir que nós estamos assistindo um quadro como ele está sendo contado. Vejamos por quê. Ele discute neste capítulo um diálogo entre Jesus e João o evangelista. Ora, dois espíritos de Skol desvencilhados do corpo físico. Alguém aqui acha que eles iam sentar numa mesa um de frente do outro e conversar? se são dois espíritos que têm tanta afinidade de pensamento que um entra no pensamento do outro e percebe tudo. Quem exercita a mediunidade sabe que durante o transe mediúnico você em contato com o espírito e o espírito em contato com você vocês compartilham ideias vocês compartilham emoções vocês compartilham sentimentos porque os espíritos estão intimamente relacionados. e o que acontece naquele intermúndio naquele contato mediúnico espiritual não pode ser descrito em quaisquer palavras. A gente reconhece o conjunto das emoções que estão ali mas quando a gente vai falar sobre isso a gente diz que ouvia uma voz na cabeça que a gente sentia uma coisa específica que é o nosso modo de traduzir as coisas. Humberto de Campos faz isso. Então ele cria uma narrativa dentro da qual é possível encaixar diálogos que de outra maneira a gente não teria entendimento. E aí a gente vai perceber a intenção que está levando o autor a compreender o processo. Isso é parte do processo de estudo. é parte do esforço de entender a mensagem caracterizá-la no seu contexto com o processo do autor com a formação que ele teve para que a gente possa adequadamente recuperar o conteúdo. Nessa mensagem Jesus aproximando-se do período de Natal no final do século 15 início do século 16 Jesus vai perguntar a João evangelista quais têm sido os resultados do seu evangelho no mundo. Recordemos-nos que nós estamos numa época das chamadas guerras santas. E Jesus vai perguntar a João pausa por que vai perguntar Jesus não sabia? Jesus o governador espiritual da terra não sabe o que está acontecendo dentro da terra? Por óbvio que ele sabe. Mas para que a narrativa possa acontecer tem que estabelecer um diálogo. Então Humberto de Campos traz a imagem desse diálogo. E nós vamos observar João dizendo de maneira entristecida Senhor passados os primeiros anos fulgentes da tua mensagem que transformou o mundo os homens recolheram os teus ensinamentos e os encapsularam de uma maneira que ela perdeu o poder de transformação porque foi convertida em mera ritualística em crenças inconsequentes em ideias e em disputas chegando ao cúmulo das pessoas estarem hoje se matando umas às outras em nome do teu evangelho. Jesus olha para ele e diz assim e os sacerdotes? Estes pelo menos que estudam e conhecem devem estar fazendo bom proveito da mensagem. João baixa cabeça meio envergonhado diz assim nem imagina senhor estão transformando o teu evangelho em fontes de recursos interessados com as posições transitórias do mundo falam da tua mensagem e distanciam se dela pela vivência pregam a humildade e exaltam o orgulho advertem quanto a importância da pobreza e ajuntam as riquezas na terra onde os ladrões roubam e as traças corroem. E não teremos João nenhuma esperança de que o movimento cristão possa recrudecer João envergonhado quase choroso diz assim do jeito que está senhor está igual a cantiga de perua de mal a pior Jesus então traz essa mensagem para João se os vivos nos traíram meu discípulo bem amado se traficam com o objeto sagrado da nossa casa profligando a fraternidade e o amor mandarei que os mortos falem na terra em meu nome deste Natal em diante meu João descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste do mundo para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem levando aos que sofrem com a esperança postas no céu as claridades benditas do meu amor e desde esta hora memorável há mais de 50 anos o espiritismo veio com as suas lições prestigiosas felicitar e amparar na terra a todas as criaturas por curiosidade quando nós olhamos os prolegôminos de um livro dos espíritos que são a mensagem que Allan Kardec escolheu e que vários espíritos assinaram o primeiro nome que aparece na coordenação dos trabalhos da codificação é ninguém menos do que João o evangelista esse a quem Jesus falava e é importante que a gente entenda a este propósito qual é a mensagem então que o espiritismo veio fazer ao mundo veio resgatar a mensagem transformadora do espiritismo agora como fundamento explicativo da filosofia cristã não da deturpação no qual ela caiu pelos convencionalismos humanos à luz da doutrina espírita nós podemos recuperar a verdadeira mensagem evangélica e este o objetivo do espiritismo esta a missão que lhe cabe de reestruturação a partir da ciência avançando na filosofia alcançar uma redefinição do conceito religioso como convite à vivência da mensagem transformadora que o espiritismo nos oferece para fundamentar o entendimento do evangelho do Cristo não uma religião secretária divisionista mas um amplexo de amor universal que sabe reunir em seu contexto todas as crenças todas as elucidações evocando para o homem a imortalidade como fundamento da vida verdadeira tal qual Nola entregou o Cristo nos primórdios da mensagem cristã aí nós vamos entender o modo como o espiritismo se apresenta uma ciência de observação porque a partir das aquisições da razão o espiritismo não pode mais se distanciar do estudo criterioso e racional que nos oferece a construção de um entendimento da vida a partir dos mecanismos de conjecturas refutações de observações e explicações de empirias e raciocínios por meio dos quais nós construímos o entendimento da vida e passamos a representar uma compreensão do universo mas é desta ciência que se estrutura uma filosofia uma filosofia que debruça o pensamento sobre a realidade considerando-a uma relação entre o espírito e a matéria regido sobre a lei de Deus com o propósito de engendrar o progresso continuado de todas as criaturas o espiritismo como filosofia é propiciador de uma reflexão transformadora que vai à busca dos verdadeiros significados que a vida possui e nesse sentido ressignifica a religião Allan Kardec no século 19 juntamente com o alemão Schleymacher redefiniram o conceito religioso quando debruçando-se sobre a temática religiosa separaram dela a canga transitória dos rituais dos dogmatismos para encararem o fundamento do fenômeno religioso que é a busca da integração do indivíduo com os profundos significados da existência integração esta que se dá pelo efeito de transformação que o indivíduo executa dentro de si para espiritualmente integrar-se à vida como um todo o espiritismo pioneiro nessa reflexão no ocidente vai secundar este entendimento religioso com um embasamento filosófico e uma fundamentação de ciência apresentando-se no tríplice aspecto entretanto Allan Kardec codificador da insigne doutrina terá a preocupação de destacar na conclusão de O Livro dos Espíritos a obra primeira da filosofia espírita asseverando falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que portanto obstando-se a essas manifestações se lhe terá minado a base sua força está na sua filosofia no apelo que dirige a razão e ao bom senso na antiguidade era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo mas é agora a luz do entendimento popular é diante da clareza dos seus ensinamentos da argumentação minuciosa que parte de uma visão do mundo para construir uma prática de integração que o espiritismo se mostra efetivamente no seu poder transformador o que levará Allan Kardec a insistir por meio do espiritismo a humanidade tem que entrar numa era de transformação moral e esse deve ser um critério da nossa avaliação as atividades que nós estamos desenvolvendo nos centros espíritas elas estão contribuindo para a transformação moral ou elas estão criando obstáculos para essa transformação todo o critério de observação da atividade espírita deve passar por essa pergunta quando nós fazemos curas mediúnicas nós estamos contribuindo ou atrapalhando o crescimento espiritual quando nós desenvolvemos atividades assistenciais estamos contribuindo ou atrapalhando o desenvolvimento espiritual das criaturas quando nós estamos realizando estudos estamos contribuindo ou atrapalhando o crescimento espiritual das criaturas esta é a pergunta que deve servir de pedra de toque para o discernimento das ações efetivamente alinhadas com o propósito do espiritismo como aquelas outras que realizamos apenas para satisfação de nossos próprios interesses é a partir dessa perspectiva que nós vamos então passar a entender o papel do centro espírita e esses são conceitos de importância vital porque se os trabalhadores da área de comunicação que são os responsáveis pelo processo de divulgação deste conjunto de atividades por esse manancial de conhecimentos não se apropriarem deste entendimento também eles não estarão colaborando para o propósito da transformação espiritual para o crescimento espiritual do público que alcançam com as suas respectivas mensagens daí a importância de nós refletirmos o espiritismo é transformador o centro espírita é o equipamento espiritual que precisa alinhar-se dentro desse propósito quando nós analisamos o processo de surgimento do centro espírita deveremos analisar um pouco mais de detalhe essa instituição de caráter social que tem como objetivo estatutário o estudo a vivência e a divulgação do espiritismo se o centro espírita ainda não se estabeleceu como uma instituição social no ordenamento jurídico do nosso país uma entidade religiosa para que alcance determinados benefícios da lei e facilite o seu empreendimento como um todo ele não existe ele não pode estabelecer-se como este equipamento a partir do instante que a sua sobrevivência está comprometida diante da lei então é a primeira providência que a gente precisa ter em relação ao centro espírita dar-lhe uma conotação de pessoa jurídica legalmente estabelecida para que possa desempenhar os seus papéis em natureza estatutária para que possa reunir os recursos necessários que o caracterizem como equipamento social como um instrumento de ação que tem objetivos estabelecidos e esses objetivos precisam ter a clareza de declarar-se estudo vivência e divulgação da doutrina espírita esses aspectos considerados cláusulas pétreas ou cláusulas que não podem ser alteradas no estatuto da instituição vão possibilitar um amadurecimento da instituição como um todo mas nós devemos reconhecer que as instituições como as pessoas elas vivem em diferentes estados de maturidade se o indivíduo tem a sua infância e tem a sua senilidade nós vamos entender que a organização também vai passar por essas fases fizemos um exercício para analisar o centro espírita sobre os aspectos fundamentais da teoria administrativa como uma instituição desenvolve-se do ponto de vista da montagem de sua estrutura do foco sobre o qual ela atua do modelo de inovação que ela utiliza da estrutura de planejamento usada do nível de comprometimento que é constituído como um fator de cultura social e os aspectos de gerenciamento que ela utiliza para cumprir o seu papel esses itens fazem parte de uma análise a respeito do processo de amadurecimento institucional como um todo e quando nós observamos sob esses aspectos nós entenderemos que os centros espíritas como outras instituições elas avançam em fases ela tem o seu momento de fundação ela tem o seu momento de arregimentação de pessoas e recursos ela tem o seu momento de desempenho e ela alcança maturidade quando ela entra no seu aprimoramento contínuo as instituições também progridem e se melhoram mas é importante observar que como tudo na vida quando a gente não consegue manter a fase subsequente ela volta para a fase anterior então as instituições elas começam numa fase de fundação queremos fundar o centro espírito o que a gente vai fazer primeiro estabelecer quando é que a gente sabe que o centro espírita foi fundado quando ele ganha um estatuto quando ele ganha um local de funcionamento e quando ele começa a funcionar a partir do instante que o centro espírita está funcionando ele já existe já estamos ultrapassando aquela fase acontece que quando nós passamos dessa fase de fundação a gente começa a entrar numa fase de arregimentar pessoas para trabalharem junto de uma instituição que passa a ser coletiva e é aí que começam os problemas porque muitos indivíduos num modelo de gerenciamento pioneiro estabelecido com um comprometimento pessoal usando um planejamento extremamente simples pensando um modelo de inovação que é inventar coisas novas com foco na sobrevivência da instituição para estabelecer uma estrutura simples se perdem aí ele continua achando que o centro espírita é dele ele continua achando que o esforço que ele fez é o esforço que vai conduzir a instituição para o resto da vida e o que acontece com instituições desse tipo que estão nessa fase morre e o indivíduo acaba a instituição é assim que funciona é preciso então que a gente entenda para compreender a necessidade de desenvolver a próxima fase e esta próxima fase começa mudando o padrão do gerenciamento que deixa de ser um padrão de pioneiro isto é primeiro a gente faz depois a gente vê as consequências e ele começa a exigir habilidades relacionais porque agora eu não posso mais impor o meu ponto de vista para que os outros façam o que eu quero eu tenho que começar a estabelecer relações entre as pessoas para que o centro espírita se torne efetivamente uma comunidade de convivência um equipamento de transformação espiritual muda portanto o compromisso que deixa de ser do indivíduo e passa a ser do grupo muda o planejamento que deixa de ser um planejamento simples e passa a ter uma visão nem que seja de curto prazo para a gente convergir as ideias entre as pessoas o modelo de inovação deixa de ser inventar qualquer coisa e passa a ser uma busca de envolvimento dos indivíduos o foco deixa de ser sobrevivência e passa a ser crescimento a estrutura deixa de ser uma estrutura simples e começa a estruturar uma informalidade que pretende a operacionalização do processo os papéis começam a surgir o que acontece nesta fase de arregimentação quando a instituição enquanto esse equipamento de transformação ele reúne todas as pessoas ou ele avança ou ele regride quando é que ele avança quando as pessoas amadurecem e começam a buscar o desempenho institucional quando é que ele regride quando as pessoas vão embora do centro e ele volta para uma fase de fundação ele volta a ter um ou dois indivíduos que estão buscando reunir pessoas para constituir um trabalho como ele se ele avança muda de novo o processo porque quando a instituição ela consolida o papel da regimentação a gente começa a ver pessoas frequentando a casa os trabalhos vão se tornando mais frequentes e mais complexos então surge a hora de estruturar modelos de trabalho que visam o desempenho a gente não pode agora chegar num salão que antes tinha cinco pessoas para assistir a palestra e falar qualquer coisa eu tenho que estabelecer um programa eu tenho que convidar pessoas não pode ser um indivíduo que faz palestra de manhã de tarde de noite segunda terça quarta quinta e sexta eu tenho que ter uma escala de palestras eu tenho que ter um modelo de trabalho é essa complexificação que começa a acontecer então a instituição ela começa a ter uma nova estrutura uma estrutura centralizada que vai organizar surge uma diretoria surgem pessoas que são responsáveis por áreas de coordenação o foco passa a ser a eficiência do trabalho para que a gente possa dar conta da quantidade de coisas que estão acontecendo a inovação vai em busca de novos métodos de trabalho para garantir esse processo nós começamos a ter um planejamento de médio prazo a gente começa a ter um compromisso não apenas com o próprio grupo mas estabelece esse compromisso com a sociedade como um todo passamos a ter um nível de gerenciamento que naturalmente se transforma no nível mais técnico instituição é grande a contabilidade tem que ser por uma pessoa que entenda de contabilidade o nível de estudo tem que ser feito por uma pessoa que conheça o processo de estudo os mecanismos de comunicação precisam de pessoas que entendam do processo de comunicação o trabalho com a evangelização infantil juvenil precisa de pessoas que entendam de pedagogia de criança de jovem que estão estabelecendo com isso e isso é natural no crescimento da atividade isso faz parte do amadurecimento institucional e aí novamente na fase de desempenho ou você avança para a etapa posterior ou você regride para a etapa anterior e aí nós vemos uma coisa que é muito comum muitas instituições vivem este vai e vem que de tempos em tempos elas voltam para a fase de fundação elas não conseguiram manter a continuidade do seu crescimento e na medida em que elas vão perdendo essas características elas vão voltando para as fases anteriores então tem instituição que está aí há 100 anos um belo dia acontece uma dificuldade os trabalhadores vão embora as instituições começam a perder coisas daqui a pouco a gente vê a casa vazia e de novo uma ou duas pessoas fundando a instituição novamente voltaram aquelas primeiras fases iniciais do amadurecimento do processo se a casa avança no entanto ela alcança um nível de maturidade que é caracterizado por uma estrutura descentralizada as pessoas sabem o que precisam fazer então não é preciso que fique ninguém controlando o que está acontecendo firma um compromisso comum de um mesmo nível de trabalho as decisões começam a acontecer nos próprios grupos das maneiras que estão comprometidas com os objetivos de longo prazo o foco deixa de ser em eficiência e passa a ser em eficácia o modelo de inovação volta a ser a invenção mas a invenção com propósito de aprimoramento o planejamento deixa de ser um planejamento de médio prazo e transforma-se num planejamento estratégico que vai reunir todas as pessoas em torno disso o nível de compromisso deixa de ser apenas com a sociedade local e se torna um compromisso universal a instituição se consolida com isso e passa a ter um gerenciamento de nível estratégico André existe uma instituição dessa? Existe olhem a mansão do caminho lá no caminho da redenção de Salvador é uma instituição que ela tem um papel social estabelecido tem uma maternidade na instituição tem uma padaria que é uma escola tem uma oficina que ensina as pessoas a desenvolverem a comunidade em torno do centro espírita amadureceu cresceu sofreu reconhecimento as instituições públicas entenderam o papel que o centro espírita está desempenhando ali e passam a colocar apoio por exemplo os tribunais de justiça colocaram postos de atendimento aos necessitados com empregados designados para atendimento na mansão do caminho o secretaria de saúde estabeleceu convênios para que a instituição possa desempenhar o papel de um posto de assistência médica com suporte com as coisas por quê? porque reconheceram o papel que a instituição está desempenhando no processo de transformação não apenas dos espíritas mas um processo de transformação de todos os que entraram em contato com a mensagem isso é um centro espírita que amadureceu o seu processo de engrandecimento como um todo este processo ele é completamente secundado por um fator que diferencia tudo que fator é esse? o estudo o entendimento e um estudo que é comum é um estudo de formação de mentalidade é um estudo que vai estabelecer objetivos então a gente tem coisas gente que são bem simples então lembrados que a gente disse assim ó o papel do centro espírita como cláusula pétrea é o que? estudo vivência divulgação então quando eu vou fazer qualquer tipo de planejamento de trabalho seja de comunicação seja de infância e juventude seja de mediunidade o que eu tenho que contemplar como objetivos que vão desenvolver a minha atividade? estudo vivência e divulgação por exemplo na etapa de implantação o centro espírita pode definir como é que a gente vai saber se nós estamos implantando atividades na nossa instituição ora o indicador é atividade em funcionamento o que a gente vai fazer no estudo? criar grupos de estudo do espiritismo para crianças adultos e jovens qual é a vivência? vamos implantar grupos mediúnicos vamos implantar trabalho de assistência social vamos fazer com que as pessoas comecem a circular dentro do centro espírita qual é o trabalho de divulgação? vamos ter reuniões públicas de apresentação do espiritismo vamos realizar encontros seminários e simpósios sobre o tema da luz do espiritismo quando isso estiver funcionando a instituição está funcionando está implantada e agora? agora vamos para a etapa de melhoria o que a gente vai fazer com o estudo? nós vamos adequar estruturas processos para atividades de estudo vamos capacitar colaboradores na vivência vamos iniciar ações de planejamento e avaliação das atividades da casa vamos promover a integração entre as atividades na divulgação vamos criar mecanismos de comunicação com a sociedade vamos buscar a interação das atividades com as comunidades locais qual é o indicador? os participantes das atividades estão atendidos em suas diferentes necessidades estamos em uma etapa de melhoria vamos para uma etapa de eficácia e de novo nós vamos fazer planejamentos dentro dessa ordem contemplando sempre o que? atividades de estudo atividades de vivência atividades de divulgação esse é o propósito do entendimento das estruturas dessa natureza que vão permitir a construção dos equipamentos para a promoção do progresso integral do indivíduo que é que estabelece esse progresso integral diz-nos a doutrina espírita a partir da perspectiva de estudo e conhecimento que nós somos seres biológicos porque temos um corpo somos seres psicológicos porque revestimos de uma personalidade somos seres sociais porque nos transformamos em agentes de ação e sujeitos de construção no contexto da sociedade mas somos sobretudo um ser espiritual então de que maneira a gente vai estabelecer objetivos para este progresso vamos do ponto de vista biológico promover o equilíbrio e a saúde integral é papel do centro espírita trabalhar sobre isso é é papel do centro espírita cuidar da paz efetiva da alegria de viver dos seus frequentadores é é papel do centro espírita pugnar por uma justiça buscar a prática da caridade é é papel do centro espírita desenvolver a inteligência dos seus frequentadores e amadurecer-lhes as práticas de amor é espíritas amai-vos e instruí-vos então nós temos uma dimensão abrangente por isso que quando eu estou lá na reunião da quinta-feira desenvolvendo a fichinha do passe distribuindo eu não estou só fazendo distribuição de ficha de passe gente eu estou participando de um movimento de transformação do indivíduo e continuamente convidando os trabalhadores para o entendimento do que estão fazendo o público para que tomem a autonomia da transformação deles próprios mas a gente tem se equivocado dando para a sociedade uma mensagem errada que mensagem é essa? olha eu sou o centro espírita e o meu papel é salvar você o meu papel é garantir o seu equilíbrio espiritual então você vem aqui você bebe uma aguinha fluidificada você toma um passe a gente dá em você aqui e acolá alguns choques fluídicos e você pronto está garantido a sua sanidade espiritual isso é uma mentira isso é um desrespeito para com a autonomia de crescimento do espírito como é que a gente sabe disso? pelo estudo quem é que pode levar o outro para o caminho da redenção? ninguém sabe por quê? porque existe uma cláusula na lei divina chamada livre arbítrio se o outro não quiser não tem quem faça ele seguir adiante é uma decisão dele então o que que o equipamento centro espírita pode fazer? pode dar ele um mapa pode oferecer para ele suporte pode dizer para ele qual é a melhor maneira dele seguir pela sua trilha de crescimento espiritual pode lhe dar um amparo necessário no momento de dificuldade mas não pode fazer por ele o que somente ele pode fazer então eu não posso ficar mascarando esse processo eu tenho que ter uma oferta clara olha no centro espírita eu vou te oferecer uma oferta de estudo para você compreender eu vou te oferecer um espaço de vivência para você praticar e entender como é que isso funciona e eu vou te oferecer a possibilidade de compartilhamento dessa experiência para que outros possam ter referência estudo vivência divulgação mas o centro espírita não vive em função dele mesmo a expectativa do centro espírita a partir daquela inspiração de Jesus para com João é para que nós no centro espírita nos eduquemos para promover a transformação da sociedade quando a gente agir na sociedade como nós agimos no centro espírita à luz do ensinamento de crescimento de transformação moral e onde é que nós temos nos equivocados a gente tem feito o contrário a gente quer trazer a experiência do mundo para aplicá-la dentro do centro espírita quando a gente deveria estar pegando a experiência do centro espírita para aplicá-la no mundo qual é a deficiência que nós temos? falta de estudo sem compreender não é possível agir com acerto programa de André Luiz estudar para aprender aprender para trabalhar trabalhar para servir ninguém pula esse processo ninguém pula esse processo no sentido de não agora eu já estou pronto para começar a servir você já compreendeu? não e como é que você vai saber se está acertando meu amigo? o estudo é o fator transformador esse cartaz que vocês estão vendo é o convite que nós mandamos para as pessoas participarem dos estudos da comunicação temos uma reunião de âmbito nacional que acontece programadamente nas quintas-feiras à noite e quando a gente tem o dia do estudo aí eu começo de manhã cedinho eu acordo pego esse cartaz e mando para o grupo hoje tem estudo é um convite para a gente se preparar para estarmos em conjunto refletindo sobre isso cada estudo tem um cartazinho diferente durante o começo da semana a gente manda um assim tem material de leitura os links para a gente pensar tem perguntinhas de bolso para a gente ir com a cabeça cheia de dúvida para chegar no estudo hoje tem estudo quando está na hora que a gente abre a sala vem o último cartazinho sala aberta cadê vocês e aí começamos um processo de reflexão transformadora a partir de uma relação que não é eu estou aqui para ensinar a vocês mas é uma relação nós estamos aqui para trocarmos experiências para refletirmos em conjunto para vermos as melhores práticas e aprimorarmos o nosso trabalho lembram da fase de aprimoramento que as instituições precisam chegar pois é ela só acontece quando a gente dedica alguns instantes para um estudo é sempre perigoso amigas e amigos quando os dirigentes da instituição não tem um momento de estudo coletivo sabe por quê? porque eles param de compartilhar ideais e ideias é o momento em que começam a surgir as grandes rupturas é o momento em que começam a acontecer as dissensões de ideias por quê? porque falta aquele momento de convivência para a sintonia dos pensamentos que acontecem aonde? no estudo que não se efetiva como aquele momento em que a gente dá show porque tem algumas pessoas que querem ir para estudo para dar show elas querem que o estudo seja os outros são plateia e aí ela vai deitar os conhecimentos que ela tem isso não é estudo o estudo é quando a gente tem diálogo eu falo silencio o outro fala silencia o outro fala silencia depois a gente pensa em conjunto e diz assim bom e qual é a consequência disso para nós? é essa como é que se reflete na nossa instituição? assim estamos juntos? estamos juntos então vamos adiante isso é estudo isso é momento de troca de processo e é isso que é o responsável pela formação continuada do trabalhador se alguém acha que depois de 100 anos estudando espiritismo já está pronto conhecemos tudo eu tenho má notícias para vocês Allan Kardec já disse assim o espiritismo e a ciência se completam só nessa frase se você já entendeu tudo de espiritismo o que eu duvido você ainda precisa acompanhar o progresso da ciência para ver se essas relações ainda se mantêm portanto por indução de raciocínio não temos um ponto de saturação de estudo nós somos convidados a um estudo continuado coletivo quando alguém descobre um assunto compartilha o outro critica aprende volta com uma nova ideia vamos trabalhando e ali nós vamos aprendendo um espaço de convivência construtiva em que nós atacamos alguns problemas importantes como por exemplo o problema da informação os que se debruçam sobre a análise do problema da informação reconhecem que a informação ela se estabelece na forma de proposições analíticas que são proposições analíticas são proposições que a gente compreende apenas pela linguagem por exemplo quando eu digo assim solteiro é o que? é um homem não casado acabou eu entendi o que é solteiro não entendi? eu compreendo quando eu digo assim o que é um triângulo? é uma figura geométrica que tem três ângulos eu entendi é somente com a ideia que eu tenho acesso a uma coisa essas são as chamadas proposições analíticas diferente das proposições sintéticas que são proposições que para verificar se elas são verdadeiras ou falsas é necessário algum tipo de experiência por exemplo se eu disser para vocês que tem uma ambulância parada aqui na porta isso é verdade ou é falsidade? é verdadeiro ou é falso? não sei para a gente verificar isso tem que alguém olhar ali e ver se tem ambulância só com o que eu estou dizendo não é possível a gente verificar isso eu tenho que ir ao mundo e experimentar se o que nós estamos afirmando corresponde ao fato que está no mundo é verdadeiro se não é falso isso é uma análise sintética isso é uma proposição sintética então eu preciso reconhecer que existem determinados conhecimentos que vem a partir de discussões proposições analíticas existem discussões que exigem experiência do mundo são as sintéticas isso deve guiar a nossa forma de trabalhar com isso qual é a dificuldade que a gente tem? é uma dificuldade que cada sujeito interpreta as coisas à luz dos seus conhecimentos surge a hermenêutica uma referência a um mensageiro dos deuses Hermes que trazia as informações dos deuses para os indivíduos e como nós somos os responsáveis por trazer as nossas experiências ao conhecimento nós as interpretamos e isso cria uma pluralidade das interpretações formas diferentes de compreender as coisas como é que a gente vai convergir diante das nossas múltiplas interpretações? a gente vai conversar a gente vai estudar em grupo a gente vai discutir pontos de vista a gente vai aprender uns com os outros é por isso que o estudo coletivo ele é sempre mais eficiente do que o estudo solitário porque quando eu estudo sozinho eu estou restrito às minhas interpretações quando eu estudo com o outro eu me exponho à interpretação do outro e a gente consegue discutir dialogar aprender em conjunto daí a necessidade de a partir das informações nós desenvolvermos compreensões adequadas que possam agir de maneira prática a informação é a fonte da codificação da realidade o conhecimento é o modo como nós compreendemos essas informações e como nós transformamos em alavancas de progresso para cada um de nós mesmos quando nós observamos a partir de uma relação das portas do conhecimento com a natureza do conhecimento humano nós chegamos num quadro que está aqui neste íntegro nós gostaríamos de prestar uma homenagem singela ao nosso companheiro André Luiz Peixinhos porque foi de responsabilidade dele aqui nesta casa a apresentação deste modelo para o meu conhecimento pela primeira vez a gente falava a respeito das portas de percepção e Peixinho pegou um gizinho no quadro colocou quatro pontinhos formando um quadrado e disse na concepção junguiana nós temos quatro portas de acesso à realidade nós temos o mecanismo da sensação que são os sentidos os cinco que nós temos de registro daquilo que percebemos do mundo nós temos a razão como um recurso de organização e criar as relações entre as nossas ideias nós temos a intuição que é a fotografia do nosso entendimento que fica registrado na nossa cabeça nós temos o sentimento que é o significado emocional que nós damos às coisas e quando nós relacionamos essas portas de percepção que estão aí nesses quatro cantinhos nós compreendemos entre a sensação e a razão estabelece-se um tipo de conhecimento chamado ciência entre a razão e a intuição quando o pensamento se debruça sobre as suas próprias crenças sobre a sua própria forma de ver o mundo nós temos o estabelecimento do conhecimento como forma de conhecimento nas relações entre a intuição e o sentimento define-se o espaço do conhecimento religioso e nas relações entre o sentimento e a sensação surgem os mecanismos da arte dentro deste quadro nós começamos a compreender a complexidade com a qual a doutrina espírita se estrutura para nos ofertar mecanismos de progresso como alavancas transformadoras da nossa forma de perceber e de compreender o mundo em que nós vivemos Emmanuel vai nos auxiliar numa compreensão dessas relações entre o espiritismo com as demais áreas do conhecimento quando nos apresenta na obra O Consolador uma série de respostas para diferentes angústias da atualidade no campo da ciência no campo da filosofia no campo da religião no campo da arte dando-nos um panorama geral de como o espiritismo nos possibilita uma abrangência de entendimento renovado em torno de diferentes temas e vai em particular nos alertar sobre um triângulo de conhecimento no qual na horizontalidade naquilo que nos expande naquilo que nos faz crescer o entendimento nós encontramos de um lado a ciência com suas experimentações observações de fenômeno e elaboração de teorias do outro lado puxando-nos para um nível de entendimento mais subjetivo a filosofia como a reflexão e a crítica da forma como nós estruturamos elaboramos e desenvolvemos esse conhecimento mas irá destacar que é na verticalidade com a qual o sentimento religioso que busca a integração que busca a ação efetiva que busca a melhoria continuada neste sentimento que nada tem a ver com uma religiosidade dogmática que nada tem a ver com uma crença na fé em certos pontos de vista ou circunstâncias teóricas de práticas mas tem a ver com uma busca de equilíbrio com a busca dos significados profundos que representam o sagrado em nossa existência que nós colocaremos a ciência e a filosofia a bem da integração de nós mesmos e quando fazemos esse exercício os ângulos se fecham e filosofia e ciência se encontram numa prática religiosa que traz ao indivíduo o seu verdadeiro bem-estar espiritual o asserenamento a busca do significado profundo e quando no século XX a maioria dos pesquisadores acreditava que a religião estivesse morta desde que Friedrich Nietzsche anunciou que Deus estava morto o que vimos foi um crescente na busca de significados o ressurgimento da espiritualidade libertada dos dogmatismos e dos ritos religiosos para expressar-se como a busca profunda de significados do ser como a integração consigo como a dedicação de uma atenção permanente como a busca da positividade das emoções a fim de estabelecer o engradecimento dos indivíduos e embora não se chame a isso a religião no sentido tradicional é da matéria de conteúdo religioso que nós estamos tratando Emmanuel faz-nos um apelo para compreender a relação que a doutrina espírita como estudo que os espíritos fazem das leis divinas ou naturais que alcançam todas as formas de relação do homem consigo com o próximo com Deus com a natureza elas nos oferecem alavancas de transformação para o nosso efetivo crescimento espiritual abdicar portanto do estudo é abrir mão da principal ferramenta de engrandecimento com o qual nós estamos regidos sob a inspiração do estudo no contato com estes conteúdos na troca das experiências nós conseguimos compreender a realidade e ao praticá-la no centro espírita o equipamento adequado para a nossa transformação espiritual alinhados com o movimento espírita como um todo nós estamos propulsionando a nossa capacidade de aprendizado a nossa capacidade de vivência e a divulgação é apenas consequência dessa relação divulga mal quem não vive divulga mal quem não estuda mas quem busca estudar e viver ao viver já está divulgando a mensagem é por isso que nós precisamos de uma estrutura clara do modo como nós vamos desenvolver esse processo e qual é essa estrutura o movimento espírita o movimento espírita é o estudo coletivo das instituições para estabelecer planos de vivência comum entendimentos comuns práticas comuns que possam sobrelevar a nossa capacidade de sermos enquanto instituições agentes de transformação moral promovendo estudo e vivência buscando a divulgação como consequência e o que é essa coisa chamada movimento espírita que ente é esse é necessário novamente nos debruçarmos no campo do estudo para compreender esse processo e esse esforço de entendimento nos fará entender o seguinte nós temos como parte e objeto do movimento espírita os indivíduos e as sociedades que são o que? são agentes no contexto social e o que é que o movimento espírita pretende oferecer a esses indivíduos? promover a melhoria intelecto-moral dos espíritos que são os indivíduos que fazem parte dessa sociedade pela convivência e pelo aprendizado proporcionado pelas interações e experiências entre eles então é para este objetivo que se volta o movimento espírita mas como ele faz isso? através do equipamento de transformação que é o centro espírita que tem por objetivo acolher os indivíduos consolar os indivíduos esclarecer os indivíduos orientar os espíritos por meio do estudo da prática e da divulgação do espiritismo de modo a contribuir com o seu desenvolvimento intelecto-moral e com a formação das pessoas de bem podia parar aí? podia mas o que que ia acontecer? cada centro ia desenvolver a sua prática própria e estaria isolado nesse contexto restrito às suas próprias experiências o que que surge a partir daí? 1949 há um pacto dentro do movimento espírita brasileiro para a criação de uma coordenação de atividades e começam a surgir as entidades federativas estaduais qual é o propósito dessas entidades federativas? auxiliar os centros a desempenharem a sua atividade como? dinamizando as ações da unificação do movimento espírita promovendo a união e a solidariedade dos espíritas e das instituições espíritas pelas trocas de experiência pelo compartilhamento de recursos pelas visitas recíprocas pelo estudo coletivo pela vivência coletiva pela divulgação coletiva o papel da entidade federativa é fortalecer o trabalho do centro espírita e qual é o papel da entidade nacional? o mesmo só que agora voltado para o aprimoramento das experiências das entidades estaduais é uma sequência do modelo de organização e surge naturalmente daí a entidade mundial que tem qual propósito? reunir as experiências nacionais e promover o aprimoramento desse processo aguardo o dia em que nós teremos uma entidade federativa do sistema solar depois da nossa galáxia e um fim a gente vai entender a entidade federativa que rege o universo inteiro para a gente compreender essa troca de experiências para a gente entender como isso vai funcionar né Dino? na lua primeiro vai dar certo viu? porque tem muita gente que vive no mundo da lua então se a gente conseguir alcançar esse povo já vamos ter um êxito fenomenal em torno dessas especificações uma coisa que é importante nós distinguirmos nesse esforço de aprimorar os conteúdos como um todo é nós fazermos uma distinção entre a ideia de coordenar de cooperar e de colaborar porque quando a gente distingue isso nós vamos começar a ter um pouco mais de clareza nós vamos começar a perceber um pouco melhor esse processo de trabalho aqui nós temos uma inversão está errado aqui na expressão a palavra cooperação e coordenação elas estão trocadas elas estão invertidas depois nós vamos corrigir isso aqui a coordenação ou melhor o primeiro nível de uma atuação é o nível de cooperação o que é cooperar é fazer coisas juntos mas para que a gente possa cooperar com efetividade é importante que a gente tenha um ordenamento coletivo então a gente precisa para benefício da cooperação nós precisamos de uma coordenação mas para que essa coordenação ela seja eficiente nós precisamos trabalhar juntos e daí vem a noção da colaboração com características próprias para o desenvolvimento dessa atividade o principal esforço do estudo é desenvolver a consciência quanto às necessidades de cooperar coordenar e colaborar dentro do centro espírita para as funções que ele desempenha entre as entidades federativas para o coletivo das entidades alcançarem os seus objetivos comuns planejarem as suas atuações coletivas como a gente faz isso definindo algumas estratégias lembra quando a gente num processo de amadurecimento das instituições a gente chega a um momento em que a busca da eficiência faz a gente ter coordenações mais técnicas pois é no movimento espírita a gente passou por isso também chegou um determinado momento que o conselho federativo nacional a partir das experiências dos centros e das entidades federativas disse assim olha a gente precisa organizar as coisas por temas surgiram as coordenações nacionais hoje a coordenação de arte da área de promoção e assistência social a área da comunicação social e espírita a área do estudo do espiritismo a área da infância e da juventude a área do estudo da mediunidade a área da família a área do atendimento espiritual que são unidades especializadas sobre determinados temas e a gente já vem trabalhando com isso há quase 20 anos e o que a gente começou a perceber eita não dá mais para a gente trabalhar separado a gente tem que integrar essas atividades a gente precisa organizar uma articulação melhor para isso até porque lá no centro espírita essas atividades acontecem todas juntinhas e misturadas entre elas então a gente precisa fortalecer esse processo começamos então a um novo nível de aprimoramento em que o estudo agora visa a integração das atividades que estão reunidas como um todo então a gente começa a ter cada uma das áreas trabalhando para a integração com as demais áreas desenvolvendo trabalhos comuns buscando o aprimoramento de atividades comuns e é graças a esta concepção que nasce então um documento importante como resultado dessas reflexões para o encaminhamento das atividades das ações e que todo trabalhador espírita que atua no movimento deveria conhecer porque ao lado do documento orientação ao centro espírita que é um documento que dá-nos as ideias de estrutura do funcionamento da casa este documento estabelece objetivos para aquelas ações que são desenvolvidas como é que surgiu esse documento ele surge a partir das experiências dos centros espíritas das necessidades das dificuldades identificadas que foram levadas para as federativas por vocês as federativas compilaram isso acrescentaram em suas próprias experiências levaram para o conselho federativo nacional e em comum acordo com todo o país estruturou-se então um plano de trabalho para atender aquelas necessidades que foram apresentadas então não teve ninguém que de cabeça iluminada teve uma ideia e estabeleceu um plano de trabalho ele é o resultado de uma reflexão coletiva que é construído levando mais de um ano para recolher as ideias para pensar sobre elas para estabelecer conceitos para voltar para uma validação até que o documento fique estruturado com isso e em que consiste o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro ele é um documento que tem uma apresentação que traz que traz uma fundamentação doutrinária com a visão de futuro do espiritismo a visão do espiritismo sobre a educação o que é a missão e o compromisso dos espíritas o que é a unificação do movimento espírita como conceitos fundamentais para que para que a gente possa então criar uma ideia sobre o ambiente de atuação do movimento espírita uma orientação para o movimento espírita brasileiro e o conjunto das diretrizes como objetivos estratégicos para serem desenvolvidos no período de 2023 a 2027 difusão da doutrina espírita é missão da casa espírita é tem objetivos estabelecidos preservação da unidade universalidade dos princípios da doutrina espírita deve ser uma preocupação dos centros espíritas é uma preocupação dos centros espíritas integração das áreas funcionais adequação dos centros espíritas para o atendimento às suas finalidades e a multiplicação e implantação de novos centros espíritas união dos espíritas promoção da sustentabilidade formação continuada de trabalhadores e de lideranças promoção do livro espírita participação do espírita na sociedade orientação e engajamento da juventude nas atividades inclusão e acessibilidade das atividades recomendações gerais planejamento acompanhamento e avaliação das atividades esse é o documento é um documento que quando nós os estudamos com as nossas equipes de trabalho nós criamos uma visão comum um objetivo comum um alinhamento sobre como é que a gente pode trabalhar na instituição e como a gente pode articular um movimento espírita brasileiro inteiro para o alcance dos seus objetivos uma coisa que importa dizer esse documento ele diz como você vai fazer as coisas não ele é um documento que convida você ao o que precisa ser feito como vai fazer cada instituição vai desenvolver a sua experiência vai trocar experiências vai adaptar-se a sua realidade e vai compartilhar essas experiências para que outros possam aproveitar os fatores exitosos e evitar aqueles que atrapalharam o bom desenvolvimento da atividade é assim que a gente aprende uns com os outros isso é o estudo coletivo isso é o compartilhamento das ideias e isso que acontece no movimento como um todo vai ser replicado para cada uma das áreas funcionais e vai nos oferecer uma visão clara do que é que nós precisamos trabalhar em cada uma das equipes então quando nós convidamos os trabalhadores da área de comunicação este discurso que nós estamos fazendo para vocês é um discurso que nós fazemos para os trabalhadores da área de comunicação porque porque eles não conseguirão auxiliar o trabalho da divulgação do espiritismo sem entender esses fundamentos de que nós estamos munidos dentro dessas diretrizes que estão estabelecidas a gente vai entender uma coisa importante não adianta planejar se a gente não realizar o plano é uma intenção se ele não vira uma realidade nós perdemos o nosso tempo então é importante acompanhar integrar-se a isso dinamizar as ações propostas através de uma efetiva colaboração entre os diferentes agentes mas para que essa colaboração seja efetiva é necessário que a gente forme o nosso trabalhador é necessário que a gente dê a ele entre aspas um banho de conhecimento para que ele possa entender o trabalho que ele está engajado o que é que ele está fazendo dentro desse contexto que ele não está sozinho nessa jornada de trabalho e uma coisa importante se ele sair de uma instituição e for no outro estado com outra instituição ele pode se vincular e dar continuidade a esse mesmo trabalho porque ele compreende o modo como nós estamos agindo coletivamente qual é a dificuldade que a gente tem sentido ah eu não quero ninguém fazendo o meu trabalho quem tem que fazer o meu trabalho sou só eu então eu não quero compartilhar experiências eu não quero discutir eu não quero dialogar a respeito das minhas crenças porque por egoísmo institucional por egoísmo de trabalho não isso aqui é meu trabalho e eu faço ele do jeito que eu quero e a gente vai começando a ver as pessoas criando espiritismo próprios o que é a pessoa que cria o espiritismo próprio ela pega a obra e seleciona o que convém e quando o que está dito não funciona aí ela reinterpreta eu era muito jovem e nós estávamos durante as comemorações dos cento cento e cinquenta anos de o livro dos espíritos eu estava na nossa programação ainda no Rio Grande do Norte nós fazemos uma série de palestras por todo o estado a respeito da obra da filosofia espírita numa instituição fizemos um estudo minucioso dos diferentes aspectos de O Livro dos Espíritos para uma plateia que nos ouvia com atenção porque o conteúdo é instigante a obra é uma obra que reclama nossa atenção quando concluímos o presidente da instituição que dirigia a sessão nos chamou para um lado e nos fez um bom elogio ele disse gostei de ver você falou muito bem sobre o livro dos espíritos é uma pena que na nossa casa nós já superamos isso nós estamos na fase do segundo espiritismo aí eu me senti um tolo porque eu digo meu Deus eu estou no primeiro espiritismo e já tenho um segundo e eu não estou sabendo de nada ele viu a minha cara de estranhamento e disse assim você não conhece o segundo espiritismo não é mesmo eu disse não eu não conheço venha comigo eu vou lhe dar um livro que vai fazer você refletir sobre isso foi até próximo a uma biblioteca que tinha na casa pegou de um livro que eu já conhecia e me disse está aí este é o evangelho do segundo espiritismo eu peguei a obra mostrei para ele e disse amigo este é o evangelho segundo o espiritismo não do segundo espiritismo ele pegou o livro olhou para ele me olhou com gravidade e disse impressão errada faltou o dor o que é que eu fiz silenciei e fui para casa porque quando a gente não quer ver não tem forma de convencer ninguém a gente bota a palavra onde não existe a gente coloca a interpretação que é da nossa conveniência porque a gente precisa de uma validação e se a validação não está ali a gente inventa uma mas isso não é a doutrina espírita essa não é a proposta da doutrina espírita e onde é que a gente dirime isso no estudo coletivo era suficiente para o companheiro sentar numa roda de conversa que quando ele dissesse assim olha nós estamos falando do evangelho do segundo espiritismo uma outra pessoa ia dizer não amigo aqui é o evangelho segundo o espiritismo ele dizia não é essa impressão que está errada aí o outro ia dizer sim mas está aqui outro com outra tradução e está do mesmo jeito e aqui outro e aqui outro e aqui outro e se você olhar o conteúdo da obra é a explicação do evangelho segundo o entendimento do espiritismo portanto o título está correto mas para o companheiro era muito mais simples ele ficar nas crenças pessoais na sua hermenêutica interpretativa própria que aí ele não corre o risco de sofrer nenhum tipo de necessidade de transformação de conceitos amigas e amigos cuidemos para não cairmos nessas armadilhas em diferentes situações não porque na nossa casa o passe é assim não porque na nossa casa a reunião mediúnica é assim não porque na nossa casa nós realizamos as coisas dessa determinada maneira ótimo sob qual fundamentação vamos conversar se você acha que a sua forma de fazer é melhor compartilhe porque de repente as pessoas entendem ei é verdade essa forma é melhor vamos fazer isso ora quem é que nos ensinou isso Allan Kardec é por isso que Allan Kardec publicava um livro depois ele publicava uma edição aumentada depois ele aplicava uma edição revista depois ele ia discutindo o assunto até que alcançava uma maturidade ele estabelecia e na Gênesis a última obra da codificação que é que ele disse o espiritismo jamais será superado porque se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado num ponto o espiritismo se alterará neste ponto seguirá com a ciência então nem a obra da codificação ele fechou como sendo definitiva ele disse deveremos estar atentos à visão disso muita gente entusiasmada com o assunto acha que está na hora de atualizar a doutrina espírita recordando ainda o nosso querido Peixinho perguntaram a ele durante uma entrevista de rádio senhor André Luiz Peixinhos o senhor é um estudioso do espiritismo o senhor não acha que nós já devemos atualizar o espiritismo o senhor não acha que Allan Kardec está superado Peixinho naquela característica dele fez o silêncio por alguns instantes refletiu e respondeu ao interrogador infelizmente ainda não o sujeito ficou desconcertado como assim ele disse olha é natural que à medida que os nossos estudos evoluam o nosso entendimento cresça e a gente passe a perceber elementos de conhecimento mais sofisticados e naturalmente nós iremos superar o entendimento que Allan Kardec nos ofereceu abrangendo outros entendimentos mas que a gente para que a gente consiga fazer isso é necessário primeiro que a gente consolide o entendimento que ele trouxe nem isso nós fizemos nem isso nós alcançamos o que é que nos falta? estudo 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 para se conhecer uma ciência é necessário tempo de estudo o espiritismo é uma ciência no instante em que eu me debruço sobre ela em que eu amadureço eu começo a perceber coisas que eu não tinha entendido até ali isso significa que o que os espíritos nos disseram é a última palavra? não mas para que eu possa avançar além do que está estabelecido eu preciso conhecer dentro dela ontem nós tivemos uma conversa muito gostosa com o Hernani e comentávamos com ele de uma experiência no estudo sistematizado de um pastor que se inscreveu no estudo sistematizado da doutrina espírita e no primeiro dia naquela apresentação geral em que a gente disse por que você está aqui qual é o seu objetivo ele declinou ainda no estudo introdutório eu sou um pastor e o meu objetivo aqui é criticar o espiritismo e para isso eu estou aqui para compreendê-lo porque eu não quero ser desonesto então eu vim estudar o espiritismo para que eu possa falar mal dele com propriedade nós acolhemos ele participou de todo o ciclo de estudo conosco foi um dos poucos que chegou até o último grupo de estudo na aula final do encerramento das atividades lá estava o pastor e nas palavras finais ele disse vocês lembram que quando vim aqui o meu propósito era conhecer o espiritismo para falar mal dele e eu só consegui um objetivo conhecer não consigo mais falar mal do espiritismo alguém perguntou a ele você virou espírita ele disse não continuo sendo pastor mas compreendendo inclusive melhor a minha doutrina não foi o que Kardec disse que o espiritismo seria a base de conhecimento das demais religiões por quê? porque ele apoia-se nos fatos da natureza o que antes era mera crença agora vira consistência certeza diante de uma fé raciocinada Allan Kardec que diz isso mas para a gente alcançar esse patamar é necessário o quê? Estudo o estudo é a base desse processo de transformação como é que a gente pode então colaborar com esse plano de trabalho? reconhecem essa frase aí? olha André Luiz de novo estudar para aprender aprender para trabalhar trabalhar para servir sempre mais este é um programa do qual nenhuma área nenhum trabalhador se pode eximir sem funestas consequências para a qualidade do trabalho então quando nós estamos refletindo sobre esta necessidade de crescimento do nosso aprendizado de união dos nossos propósitos quando estamos falando sobre a importância do estudo para a formação do trabalhador se é da comunicação se é da área de estudo se é da infância e de juventude se é de qualquer área o estudo é a base fundamental para nós entendermos esse processo é necessário que a gente saiba aliar reconhecendo as diferentes dimensões do trabalho o espiritismo é transformador o centro espírita é um equipamento espiritual de transformação o movimento espírita é uma ação dinamizadora o estudo é a base desse processo o plano de trabalho é um instrumento de colaboração é uma realização que exige dedicação da nossa parte para que nós possamos finalmente alcançar o entendimento desse processo você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana Pernambucana